Agora vou mudar minha conduta Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida não tá sopa Eu pergunto com que roupa, com que roupa Eu vou pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou O português agora deu um fora Já foi-se embora e levou meu capital Esqueceu quem tanto amou outrora Foi no Adamasco pra Portugal Pra se casar com uma cachopa E agora com que roupa, com que roupa Eu vou pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou E agora com que roupa eu vou pro samba que você me convidou Eu hoje estou pulando que nem sapo Pra ver esses cascos dessa praga de urubu Já estou pulando que eu vou pro samba que eu vou pro samba que você me convidou E agora com que roupa eu vou pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou E agora com que roupa eu vou pro samba que você me convidou Abertura